Exatamente, Nene. João, camisa número 7, na marca de 8 minutos, cruzamento foi para a área, o goleirão defendeu, e na sobra... ...meio, esquerdinha, devolução de bola para o Romário, dominou, cruzamento para a área, vai pintar primeiro, sai o goleiro, entrou... ...esportes Brasília... ...esportes Brasília... ...esportes Brasília... ...a bola chegou na área, no bate-rebate, divisória da grande área... ...lá vem o Gama de novo, aqui pela ponta, cruzamento para a área, atingiu de cabeça e o goleiro... ...esportes Brasília...